Dia virá, a dor me cala, o grito é mudo, o peito oprimido, os sentidos reproduzem o gelo das palavras, o frio das ações, despeço, aceito, deito, o sono turvo os pensamentos, lembranças de um nada, agora são tudo, uma lágrima escapa aflita, corre para o mesmo rio onde muitas estão, e a ordem é seguir, ir avante, silente, porém dia virá, o rio inundará o pesadelo, levando dele o temor, o grito terá voz, o tempo rirá da dor, o peito liberto e o sonho, será um sonho de amor. Poema de Luciana G. Rugani, Dia virá. Oferecimento